Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos, vamos fazer um retoque de raiz nesse cabelinho, memorizem bem o antes, um cabelo bem cheio, volumoso, fibra grossa, do jeitinho que a gente gosta de fazer antes e depois, né? Pelo menos eu, o cabelo chega aqui, eu já tô pensando na minha foto do resultado final e pra fazer o alisamento nesse cabelinho hoje eu vou usar a progressiva da Premier que eu não sei pronunciar o nome, é tudo bom, não sei gente, ó, é essa S.O. da Premier, é a progressiva orgânica da Premier, maravilhosa, é uma progressiva que eu estou usando demais, uso muito, já sequei um vidro todinho, já peguei outro, acho que esse ainda era do vidro antigo E assim, muito boa, progressiva de qualidade, gente, eu não sabia, mas você sabia que a Premier era uma marca exclusiva só pra salão e agora foi que eles abriram pra poder a gente conseguir comprar na internet, mas era uma marca exclusiva, tá? Ah, eu tenho medo, vai que volta de novo, viu? E assim, se voltar a ser exclusiva, muitas pessoas não podem comprar E assim, é... eu gosto muito do resultado dela porque ela é realmente incrível, incrível mesmo, o alisamento dessa progressiva tem me surpreendido a cada dia Eu gosto de tudo nela, eu gosto do cheiro, eu gosto da consistência, eu gosto da forma de aplicação porque eu consigo fazer alisamentos com ela nos dias de sábado, coisa que eu não fazia química no sábado Mas gente, olha, dança conforme a música, viu? Se tá apertada as coisas, abra aí, vou fazer nos sábados, viu? Eu parei de trabalhar nos domingos, mas se for preciso, eu volto a trabalhar, gente, não pode botar muito boneco não, viu? Eu já falei pra vocês, o significado de botar boneco é meu linguajar, gente, aí vocês vão entendendo E aí, é... tem usado bastante essa progressiva, tem me ajudado muito E assim, de quebra, eu já tava apaixonada por essa progressiva de quebra O dono da marca, quando viu que eu lancei um customário, me deu 100 progressivas dessa pra eu dar pra minha seguidora Menino, pra minhas alunas, quer dizer Eu não fiquei apaixonada normal, não Ele deu 100 kits com progressiva e botox, mas já foi esgotado, tá, gente? O dia que eu estou gravando esse vídeo foi esgotado Porém, eu sempre, quando eu tô lançando uma turma nova, eu tô procurando dar brindes pra vocês iniciarem, tá bom? Eu vou deixar o link do meu curso online aqui pra você ir lá, conferir Vai lá no Instagram, falar comigo, porque sempre que eu vou lançar uma turma nova, a novidade eu lanço por lá, tá bom? E na primeira turma, que a minha turma aqui já está se formando Eu... vai ter certificado de tudo, viu, gente? Na primeira turma que está se formando, eles ganharam uma progressiva da Premier Um botox e um reparador de pontas com boca e pincel Os kits tudo pequeno, tá, gente? Porque foram 100 kits que a marca deu, sem custo nenhum Eu não paguei nada, gente Eles deram 100 kits pra minhas alunas Eu fiquei no chão, eu não paguei nada, nem frete, nem nada Ele deu tudo pras meninas Assim, foi incrível, viu, pra mim foi incrível Aí, tudo bem Vou usar ela nesse cabelo porque eu tô gostando muito de usar ela Eu trabalho com ela aqui, tem me dado resultados incríveis Aí, conversando com essa cliente, já é minha cliente há muito tempo Porém, a gente está trocando Ela usava outra progressiva e agora a gente está trocando Aí, na hora da troca, o que que acontece? A cliente fala as necessidades delas e você fala a propriedade dos seus produtos Por isso que você precisa saber qual é a ação, qual é a função de cada um Aí, eu falei pra ela a ação, o resultado que esta progressiva em questão iria dar pra ela Mostrei resultados, não só dela, mostrei de todos os outros Ela foi escolhida pela cliente, tá? Mostrei delas e de todas as outras que eu trabalho aqui E foi escolhida pela essa cliente Ela gostou de como ficou o resultado do cabelo das pessoas que eu já fiz E aí, ela escolheu essa daí Até porque, gente, ela é maravilhosa É muito boa Ela alisa de uma forma incrível, surpreendente E vocês sabem que eu que trabalho com muito alisamento Pra uma progressiva me surpreender, ela tem que ser a progressiva, viu? Aí, vamos pro passo a passo Ela é completinha, tá? Ela tem o shampoozinho dela Ela tem o gloss, né? O alisamento É a progressiva E o shampoo Ela não tem formol E pra quem me perguntou nos comentários Eu não uso nada pra relaxar os fios Eu não acredito que vocês pensavam que eu fazia isso Ó, gente, eu fiquei passada quando eu li os comentários Quando eu tô respondendo os comentários de vocês Eu vejo isso, tá? A pessoa perguntou Glorinha, você usa alisante Ou algum tipo de relaxamento Antes de aplicar a progressiva? E eu não uso, tá? É só a progressiva E isso eu nunca fiz de forma nenhuma Na história do meu salão Eu nunca fiz isso Nunca relaxei o fio Pra poder fazer alisamento É só a progressiva Ou só o botox Até porque produto ácido Não dá pra fazer isso, tá? Botar a guanidina Produto à base de amônia Essas coisas embaixo da progressiva ácida Não, eu não faço isso não Nem embaixo, nem em cima, viu? Aí, beleza Lavei o cabelo dela com o passo 1 Que é o shampoo da marca Bem lavadinho Shampoo anti-resíduo Depois que eu lavei Aí eu sequei 100% Que foi o antes que vocês viram Cabelo bem cheio A raiz bem resistente Essa cliente já é minha cliente há muito tempo E assim O cabelo dela é bastante resistente Ao alisamento Depois que eu Lavei, né? Sequei Eu venho aplicando a progressiva Apliquei bem direitinho Em todo o cabelo Ela tem na sua composição Ela é a base de ácido láctico Tá? Pra quem não sabe E ela tem na sua composição Alguns ativos Que faz com que nutre O fio do cabelo Eu sinto que fica muito Nutrido Tem alguns vídeos aqui no meu canal Tem uma playlist aqui Só com o Premier Vamos dar uma olhadinha depois Com os resultados que eu tenho Com ela Porque é top Realmente é incrível Aí tudo bem Depois que eu aplico, né? Deixa o tempo de ação De 60 minutos Aí a marca vem falando Especificamente Enxágue 100% Do produto O que você vai fazer? Você vai seguir, né? Precisa Você vai seguir, meu amor Então você vai lá E tira toda a quantidade Ah, Glorinha Não tô Hoje eu não tô legal Hoje eu tô bem vida louca Quero fazer com o produto Então faz um teste e mexa Porque se você sai Do passo a passo Do fabricante E aí acontecer Alguma coisa ruim Acontecer algum problema O fabricante Não se responsabiliza, tá? Eu já ensinei pra vocês Que a gente tem que ter Técnica de alisamento Você tem que ter técnica Pra não ficar dependente Do passo a passo Do fabricante Mas Em todas essas Essas fugidinhas Que você sai Do passo a passo Do fabricante É de responsabilidade Própria sua Do profissional Do beleza Por quê? Porque você, né? Deu a doidona Que nem eu Direto eu faço isso, viu? Faço isso direto Olha, gente Técnica Como eu falo pra vocês Sempre É o seguinte É você olhar pra um cabelo E você dizer assim Eu sei que eu tenho Que deixar um pouquinho Mais o shampoo agindo Nesse cabelo Porque senão Ele não vai dilatar Essa cutícula Entendeu? É no olhar Você olha e diz aqui Eu vou deixar o shampoo Você pode deixar Até 5 minutos O shampoo agindo no cabelo Tá? Vou deixar o shampoo agindo Mais um pouquinho aqui Porque eu sei que Se eu fizer isso Esse cabelo vai dilatar melhor Pronto Vou secar esse cabelo aqui 100% Porque Secando 100% Ele absorve melhor Isso tudo é no olhar É você vendo Aprenda a ter Técnica De alisamento Ah, ok Beleza Vou aplicar o produto Vou deixar um pouquinho Mais tempo Por conta disso e disso Vou enxaguar Vou deixar uma quantidadezinha Não vou enxaguar 100% Tudo isso Você tem que aprender Aprender Tá? Pra não ficar dependente De passo a passo Que está atrás da embalagem Isso não vai diferenciar você Dos outros salões não Viu? Isso não vai fazer Com que você se destaque Então aprenda essas coisas Ok? Beleza? Tudo bem? Aí pronto Vamos pra hora da chapinha Que é a hora de ter cuidado É a hora de caprichar Não pode falhar aí Viu? É a hora do vamos ver Pega as mexinhas Venha pranchando Tô usando a lisa extreme Na temperatura máxima Porém é a minha lisa extreme Que tá ferradinha Bichinha Então é mais ou menos Como se você estivesse usando Na 410 Viu? Aí pronto Venho pranchando Prancha direitinho Olha como é que está esse cabelo Pode pranchar quantas vezes Analisa a fibra Ela tá podendo receber Muitas pranchadas Ou não está Onde é que tá natural Pra poder pranchar mais Onde é que não tá Pra pranchar menos Né? Isso aí é a minha ladainha De sempre Você já conhece Depois de toda Essa pranchada Como pelo fato De eu ter apresentado Os cabelos pra cliente E ela ser minha cliente De muito tempo Ela já conhece Os resultados dos meus trabalhos Eu perguntei a ela Você quer lavar o cabelo Pra gente poder ver o resultado Se você lavar Eu dou até uma tratada No seu cabelo Por conta já do alisamento Eu questiono a cliente Né? Pra poder filmar pra vocês Mas a cliente diz Não, eu já trabalho Aqui com você Eu conheço o seu resultado Não precisa lavar E assim Até porque eu mostro Né? E aí a cliente quer sair Com o cabelo arrumadinho Bonitinho do salão Mas eu sempre jogo os queixos Né? Quem sabe o que significa Cada dia aqui É um palavreado diferente Né? Quem sabe o que significa Jogar um queixo Comenta aqui Eu duvido Ninguém vai acertar Porque eu acho que Isso não é nem do nordestino Eu acho que isso aí É coisa de minha cabeça Não, aqui Aqui onde eu moro Todo mundo fala isso Viu? Jogar uns queixos E aí depois que eu terminei Dei uma paradazinha Nas pontas do cabelo dela Pra poder pegar mais peso Volume O cabelo dela Tava com as pontas bem finas E esse foi o resultado Me liga o que acharam Espero que tenham gostado Me segue no Instagram E um beijo E até o próximo vídeo Tava com as pontas bem finas 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 Tava com as pontas bem finas